Fala galera, tudo na bênção, tudo na paz, espero que sim. Na aula de hoje eu vou falar um pouco sobre alguns elementos do forró. A gente vai começar com alguns conceitos básicos do forró. É um estilo hoje muito rico aí em ghost notes, em timbragem. E tentar passar pra vocês algum conceito aí, o pessoal me pede pra caramba sobre aula de forró. E vamos tentar ensinar algumas coisas aí, tá bom? Eu quero deixar uma breve homenagem aí a três grandes baixistas aí, pessoas extremamente humildes e talentosas. Que através desse meu trabalho eu tive a oportunidade de ter amizade agora e somos parceiros aí. E eu sou muito fã desses três caras. Primeiro Anderson Bass, o segundo Marcos Paulo, o terceiro Clayton Farney. Os caras são top, eu aprendo demais com esses caras, eu não sei nada perto deles. Mas eu gostaria de fazer uma simples homenagem. E graças a Deus por isso né galera, que a gente tem diversos estilos e diversos caras top aí em cada estilo. Pra que a gente possa aprender a cada dia mais. Um grande abraço pros meus brothers aí. Fiquem com Deus e vamos pro som aí, fica aqui minha humilde homenagem a eles. Show! Bom, primeiramente eu vou começar o vídeo aí pedindo desculpas pelo meu óculos, tá? Mas ó, conjuntivite ó. E peço desculpas aí por estar usando óculos. Tem um baixista aí que é amigo meu que usa óculos nas aulas. Um grande abraço aí André Sarmanho também. Bom, então vamos lá. Eu vou passar pra vocês um pouco aí sobre esse conceito né. Então a gente, no forró é usado muito as ghost notes. Pra quem não sabe o que é ghost notes, são essas notas mudas né ó. Essas notas mudas né ó. Ok? Então, pra quem não sabe, tem uns outros vídeos aí também que fica à vontade em assistir. Ghost notes, notas mortas né. Notas fantasmas. Então a gente vai começar alguns, eu vou dar algumas dicas aí pra você. A primeira delas é sobre timbragem do forró. O que que usa bastante no forró? Essa parte aqui do contrabaixo ó, que é a parte da ponte. Por que isso? Porque destaca bem os médios e você consegue fazer as ghost notes com mais eficiência. Então, essa timbragem é super importante, esse lance, essa dica né. Ó, saca só a diferença ó. Vou fazer perto da ponte ó. Vocês viram que não destacou muito, agora vou fazer, perdão, fiz perto do braço. Agora perto da ponte ó. Destacou bem mais. Um outro lance também é se você quiser abrir um pouco o médio, também fica show né ó. Ou abrir o agudo também ó. Beleza? Então a primeira dica fica aí sobre esse lance de timbragem E vou fazer um conceito básico de forró agora, vou colocar um metrônomo para vocês E fazer um simples exercício para a gente dar início a essa série Eu fiz uma série com início de pagode, agora vou fazer o início de forró E vamos lá Então eu coloquei um metrônomo de 170 bpm e vou iniciar com vocês nisso aqui Tem a sacada aí, segurando só uma nota, mas treinando as ghost notes Um conceito bem simples para que vocês tenham essa sacada aí do que é usado no forró Depois a gente vai abranger mais, eu toquei a música aí Você merece cachê, né? Que usa bastante desses elementos E eu vou começar com esse conceito básico, tá? Então bem simples aí, ó Vou passar para vocês as notas aqui Aqui eu estou usando uma aproximação cromática Começa em Lá, tá? Lá menor, ó Ok? Então eu começo em Lá, ó Lá, Lá, Ré e Mi, ó O que tem que tomar cuidado é sempre com as ghost notes, ok? Aí eu faço um ligado da sétima maior para a oitava No caso, sol sustenido e lá Aí eu estou voltando, ó De novo, ó Vou passar com vocês, ó Você pode mudar também, fazer uma variação Tem diversas possibilidades Eu só estou dando início a essa aula, então, ó Ok, ó Eu fiz, estou usando ligados aqui, ó Que também dá para usar em vários estilos, então É lento, não fique triste por não ficar tão legal quanto rápido Mas é importante, tá? Ter precisão Para que depois, quando você for executar rápido Você consiga extrair o melhor que esses ghost notes têm a oferecer Então Fácil? Na próxima aula, no próximo vídeo aí Eu vou colocar algo para vocês que vai ser bem legal E vou misturar mais elementos, mais notas Na próxima aula eu vou misturar mais elementos, mais notas Aproximações cromáticas e fraseados E aí E aí E aí, juntando Esse monte de elementos Esse monte de coisa que é usado na vaneira No arrocha, no forró Estilos brasileiros ricos E que tem somado muito na vida dos baixistas Porque é muito dançante Usa muita técnica A gente vai fazer assim Bom galera, é isso Espero que vocês tenham gostado Espero que tenha somado a esse conteúdo básico Lembrando que Os mestres, tem outros muitos baixistas Do Nordeste que nasceram tocando Essa linguagem, que nasceram tocando isso Eu sou apenas um mero aprendiz desse estilo Mas, espero que vocês tenham gostado Fiquem com Deus Indiquem para os amigos Tamo junto Deus abençoe